Gente que bonitinho, como é que é o negócio? Portado né, churrasqueiro, portátil? É, para levar para todo lugar, gente olha isso, rapaz que bacana, aí coloca o espetinho assim, caramba, não pode botar muito carvão que senão se queima, e o senhor aprendeu isso com quem mesmo, sozinho? Foi na minha inteligência, por Deus lá no céu, meu Deus seu Carlos, que inteligência, eu pedia sempre que eu fazia de outro modelo, mas não, dava para sair, mas não era muito bonito agora não, gente eu não tinha visto esse aqui ainda não, cadê o outro modelo? Os outros modelos, cadê? Não, esse aqui é o fogareiro, é o fogareiro, ah tá, ah gente, peraí deixa eu explicar aqui para o pessoal, esse aqui você coloca a panela aqui em cima, é um fogareiro, esse aqui é diferente ó, olha aí, é uma mini churrasqueira, cara que bacana! Fala aí, faz o terminamento dele, a pintura, a cor, a cor, que tinta é essa pai? Essa aqui é a tinta branca que eu dou para tampar, aí a outra vem com as cores né, com a cor, galera, cara que coisa mais lindinha! Então esse pessoal que está vendo aí no canal, aí que tal o meu serviço aqui né, pessoal, o que vocês acham do trabalho do seu Carlos? Olha que o meu serviço aqui é um serviço, um projeto né, como eles falaram que isso aqui, eu ia botar na, né, ia jogar né, na internet, nos vídeos, cara, olha, eu estou surpreso! Aí eu fiquei invocado com esse negócio, até eu fiquei assim, é, fiquei precioso né, vou fazer essas coisas, porque eu não, eu não, me orou, me orou mais do que eu fazia, que eu fazia assim ó, pegava aqui esse tijolo queimado, cortava ele assim, as bandas, aí aqui ó, certamente a lata está aqui, certamente a lata estava vazia, aí eu fiava um ferro aqui, outro aqui e botava aqui, aí eu cortava os ferros né, cortava os pedaços de ferro e botava atravessado, mas eu, sempre que eu fazia, pedia oração a Deus, que Deus me desse essa, essa inteligência para mim fazer o fogão mais melhor para mim, não ter o trabalho né? Isso é verdade, aí como, eu acho que foi, ele me deu essa inteligência, aí se bate daqui, se bate daqui, corta uma lata dali, qualquer jeito, inventava de um, botava de outro, vai dar certo, o jeito que eu estou fazendo, vai dar certo, e deu certo. Mas o trabalho do senhor está maravilhoso. Aí eu botei aqui, e o pessoal fica invocado, eles olham, uai, de que, aonde que esse tempo está segurando, esse fogareiro aí, aí eu não sei não, isso aí eu faço, porque Deus me deu a inteligência. Só tenho dom. É, pronto.